A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Existe uma paga mental Porque essa criança Foi abatissada no meio Quantos anos ela teve? 7 Com 8 anos A gente sofreu uma cidete boa A morte já sofiada Essa criança já teve problema Já teve problemas Já teve problemas Valeu pra ela Uma a parte do mundo Mas essa criança vai ser uma opção A CIDADE NO BRASIL Deus a Cristo viveu na praia e na vida das pessoas Quem tem a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aqui Que no profeta Seu novo criança Continuou morta A CIDADE NO BRASIL Joga esse espírito É meu Deus a Deus Eu perguntei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E basta que o seu corpo, os seus ossos, voltem ao mal e que todo órgão do dia nos faça se atacar. E basta que o seu corpo, os seus ossos, voltem ao mal e que todo órgão do dia nos faça. E basta que o seu corpo, os seus ossos, voltem ao mal e que todo órgão do dia nos faça.